Tanta gente me julgando, tudo estava errado e eu não queria escutar Mas o tempo me mostrou que a pessoa que eu amava não me amou, só quis me usar Quantas vezes eu pensei em você querendo te esquecer Mas foi melhor pros dois, eu entendi depois que existia a vida sem você Não teve amor, nunca foi amor, muda de verdade nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor, e quem te merece nunca te faz chorar Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra Não teve amor, nunca foi amor, muda de verdade nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor, e quem te merece nunca te faz chorar Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra Woo!